Música Um estudo recente do IPEA analisou a relevância de fatores como assistência técnica, infraestrutura e pesquisa nos ganhos da produtividade da agricultura. E este é o tema que vamos tratar no programa desta semana. Para conversar sobre o assunto recebemos no estúdio nossos convidados, Rogério Freitas, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA e autor de um estudo sobre esse tema. E José Gásques, coordenador de planejamento estratégico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Obrigada Gásques e obrigada Rogério pela participação de vocês aqui no Panorama IPEA. Rogério, eu vou começar por você que assinou esse estudo que nós estamos tratando hoje aqui no programa e que fala sobre a produtividade agrícola no país. O estudo levou, mapeou aí as principais áreas que podem gerar ganhos na produtividade, como eu já até citei aqui agora no começo do programa. Questões como assistência técnica para os produtores, investimentos em infraestrutura, em pesquisa agrícola, enfim. Eu queria que você falasse um pouco quais foram os principais resultados encontrados nesse estudo. Bom, o trabalho fez uma revisão sobre diversos estudos que foram produzidos no Brasil, não foi uma revisão exaustiva, mas foi uma revisão bem encadeada cronologicamente de quais seriam fatores que são importantes para explicar ganhos de produtividade ou limitações de produtividade para a questão da agricultura no Brasil. Então, esses são fatores fundamentais. Pesquisa agrícola, infraestrutura, assistência ao produtor, porque assistência você, levando um pacote tecnológico novo, treinando o agricultor a utilizar corretamente esse pacote tecnológico, você faz com que ele tenha não só uma produtividade maior, como também ele tenha uma relação melhor com a produção, inclusive do ponto de vista da sua segurança. A questão da pesquisa, como o GAS, que já enfatizou em diversos trabalhos anteriores, é uma questão cumulativa. O desenvolvimento de uma nova variedade pode levar vários anos, então você precisa investir na pesquisa continuadamente. E a questão da infraestrutura, que é uma questão sistêmica. Então, tanto para o produtor receber o insumo na sua propriedade e manejar isso ao longo da safra, como para ele poder escoar a sua produção, seja para o mercado interno ou para um destino de exportação, o Brasil ainda tem alguns desafios, algumas dificuldades na questão de infraestrutura, que afetam o país como um todo, mas no caso da agricultura é determinante. E também existem alguns limitadores sistêmicos, como a questão da estabilidade, a estabilidade de preços, que foi conquistada há 20 anos atrás, ajudou muito o produtor a se focalizar no negócio, vamos dizer assim, do ponto de vista produtivo. E também existe a questão da taxa de juros, o custo do financiamento agrícola, acho que até o GAS pode falar sobre isso com muito mais condição do que eu, já que ele tem mais trabalho nessa área, mas essa também é uma questão importante do ponto de vista do acesso ao crédito, para que ele possa realmente conduzir sua safra com tranquilidade. Sim. GAS, em que medida políticas agrícolas específicas, como é o caso das políticas de irrigação e também do PRONAF, o Programa Nacional de Desenvolvimento da Agricultura Familiar, em que medida esses programas contribuem aí na produção agrícola e nos ganhos de produtividade no país? Olha, eles têm uma grande importância, esses dois, tanto a irrigação quanto o PRONAF. O PRONAF é o Programa Nacional de Fornecimento da Agricultura Familiar. Acho que eles já estão um pouco diferentes um do outro. A irrigação, a gente poderia dizer que talvez ela tenha um efeito maior sobre a produtividade, e o PRONAF é um programa de crédito, basicamente, ele tem um efeito também sobre a produtividade agrícola, mas ele tem um efeito muito de sustentação, de criar novas tecnologias, dar acesso a novas tecnologias. Olha, os dois programas são muito importantes, porque se a gente olhar, por exemplo, os dados do Censo Agropecuário 2006, no Brasil, em 2006, o Censo indicou que nós tínhamos aproximadamente 4,5 milhões de hectares que usavam irrigação. Isso dava 6% dos estabelecimentos agropecuários. Mas o que a gente vê é que a irrigação, ela se torna cada vez uma política mais importante, porque, devido aos cenários de mudanças climáticas que nós temos. O INPE fez um trabalho que ele aponta que em 2030, 2040, nós podemos, a agricultura pode perder de 7 a 10% das áreas aptas para a agropecuária. Então, isso faz com que a irrigação seja mais importante ainda. Outro ponto é que, se você olhar, por exemplo, essas áreas no Brasil, essas áreas novas que estão se desenvolvendo no Brasil, que o pessoal chama de Mato Piba, que pega o centro e uma parte do nordeste. Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Eu tenho ido a essas áreas, eu conheço várias dessas áreas bem, realmente bem. E se você colocar aquelas áreas sobre um mapa de risco climático, elas assentam perfeitamente em cima do mapa de risco climático. Essas são áreas que elas estão sujeitas, mas como o pessoal está contornando essa situação? Eles estão contornando com tecnologia e com irrigação, com várias técnicas que o pessoal usa hoje. No caso do Pronaf, o Pronaf é importante para a agricultura familiar, porque a agricultura familiar hoje, ela produz cerca de 30% da produção de grãos nacional, é agricultura familiar. 50% das carnes, carne de frango e carne suína. Então, é possível também aumentar a produtividade, porque o Pronaf tem linhas de crédito para aquisição de equipamentos, por exemplo. Então, para aquisição de sementes melhoradas, para aquisição de novos insumos, que tem um efeito sobre a produtividade. Então, nesse caso, você afeta tanto a produção quanto a produtividade. Nós vimos no estudo, Rogério, que entre os anos 1974 e 2005, os investimentos em energia elétrica, pesquisa agrícola e armazenagem aumentaram o PIB agropecuário. Qual foi a relevância de cada um deles para esse aumento no PIB? E qual, você pode dizer, que causou mais impacto? Bom, esse estudo foi um estudo feito na Universidade Federal de Viçosa, e depois ele foi publicado em 2002 na revista de economia agrícola da Revista da Sobera. Durante a execução do trabalho, os autores, eles avaliaram várias possíveis alternativas, situações, candidatos para explicar a produtividade agrícola, e conseguiram selecionar essas três, que você citou. Investimento na parte de energia elétrica, pesquisa agrícola e armazenagem. Na verdade, pelo método que eles utilizaram, não dá para você hierarquizar precisamente qual dessas três é mais importante. Mas olhando uma série de outros trabalhos, a gente percebe que a questão da pesquisa agrícola, como ela foi conduzida no Brasil, desde os anos 70, principalmente até hoje, a própria Constituição do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, é central. E essas outras variáveis são importantes como variáveis de conjunção. Então, vamos dizer assim, não dá para você hierarquizar, mas conjuntamente as três são importantes e o papel central da pesquisa agrícola. E você, Gaskis, como é que você justificaria aí, como é que você enxerga essa questão de qual dessas áreas causou mais impacto para o aumento do PIB? Olha, nós fizemos alguns testes. Esse trabalho ao qual o Rogério se referiu, eu vi esse trabalho, é muito interessante, que tenta avaliar os impactos da infraestrutura. Agora, nós temos feito alguns trabalhos, junto com alguns colegas, e a gente tem verificado que o impacto da pesquisa é muito forte sobre a produtividade. Então, nós comparamos a pesquisa, o crédito e exportações também sobre a produtividade. Entre essas políticas, aquela que tem maior efeito sobre a produtividade é a pesquisa. Então, tem casos que ela é mais expressiva, o efeito é até mais forte do que quando se injeta mais crédito na agricultura. Porque a pesquisa, ela é uma política que ela tem, como o Rogério também já se referiu, ela vindo ao longo do tempo, a Embrapa foi fundada em 1973, ela vindo ao longo do tempo, ela tem sofrido alguma descontinuidade, mas, no modo geral, a tendência é de aumento dos investimentos em pesquisa. Isso é muito importante, que dá um efeito cumulativo. Rogério, o Censo Agropecuário de 1996 apontou que os produtores familiares têm uma maior produtividade da terra, com uma vantagem de 20%. Com a análise da produtividade total dos fatores, que é conhecido como PTF, os produtores familiares perdem para os não familiares, com uma diferença média de 26%. Ou seja, tem aí uma divergência nesses números. O que pode causar essa diferença no resultado? É até razoável que ocorra dessa maneira, porque o produtor, vamos dizer assim, o produtor não familiar, ou aquele que tem uma escala um pouco maior, acaba até pela dimensão da propriedade, utilizando pacotes tecnológicos que são um pouco diferentes daqueles que são utilizados pelo produtor de menor escala. Essa diferença não significa necessariamente algo ruim ou algo bom. Algo, vamos dizer assim, pode ser até considerado natural. e uma coisa importante para se referir em relação a esse número é que é um número médio. No caso de um país como o nosso, com dimensões geográficas tão vastas, com um número de culturas agrícolas tão grande, essa média acaba tendo que ser vista como uma média especificamente. Pode ser que haja casos ou regiões, determinadas culturas permanentes ou temporárias, em que essa diferença não exista, os grupos sejam muito parecidos. Inclusive porque esse dado se refere ao censo de 96. O trabalho que reporta essas informações, que trabalhou toda essa base de dados, ele foi publicado pelos colegas do Rio de Janeiro em 2007, mas não tínhamos ainda os dados disponíveis do censo de 2006, que é uma limitação em relação à nossa disponibilidade de dados para fazer cálculos de produtividade agrícola no Brasil, porque os censos, até pelo custo de se realizar um censo agrícola, eles são praticamente decenais. Mas enfim, é a informação que nós temos disponível para trabalhar. E o custo de um censo desse tipo, agropecuário, ele é muito maior do que um censo comum, o censo urbano? Não sei te dizer. O que a gente pode te dizer com garantia é que como o IBGE tem várias demandas de pesquisa, os dados que a gente, ou as informações que seriam levantadas dentro do censo agropecuário sofrem a restrição de enfrentar necessariamente outras pesquisas que são realizadas. Porque você colocar uma pergunta a mais no censo agropecuário significa aumento de custos. Se você aumenta o custo de realização de um censo agropecuário, como o orçamento da instituição é limitado, você acaba tendo que tirar um pouco, ou concorrer com a realização de pesquisas de outras áreas que o IBGE também atua. Gaskis, a taxa de crescimento anual da produtividade do trabalho entre os anos 70, 1970 e 2006 foi maior do que a do crescimento de produtividade da terra. O que pode justificar esse crescimento da produtividade do trabalho em detrimento da produtividade da terra? Olha, aconteceu o seguinte, olhando o período de 75 até agora, a gente verifica que quando a gente vai olhando a produtividade do trabalho e da terra, a gente verifica que as duas crescem praticamente juntas até 1999 a 2000. Elas crescem coladas praticamente. A partir de 2000, a produtividade do trabalho se descola da produtividade da terra e ela passa a crescer bem mais. Por que isso acontece? Acho que o que afetou bastante esse deslocamento, esse descolamento da produtividade do trabalho, quer dizer, o trabalho ficou mais produtivo, um rendimento maior, digamos, da mão de obra, foi porque nós tivemos, a partir de 2000, uma retomada forte do crédito de investimento na agricultura. Então, começou, por exemplo, o financiamento Modern Frota, que é um programa que foi criado, que é um programa ligado ao BNDES, que foi criado para o financiamento de máquinas agrícolas novas e usadas e financiamento de equipamentos, começou a partir desse período. Então, isso fez com que nós tivéssemos um forte impacto sobre a produtividade do trabalho. Outro ponto que eu acho que é importante é que a idade média do trabalhador agrícola brasileiro é pequena, quer dizer, ele é mais jovem, quando você compara, por exemplo, com agricultores da Europa, dos Estados Unidos, ele é bem mais jovem. Nos Estados Unidos, a média de idade lá dos agricultores é por volta de 56 anos ou 60 anos. Aqui no Brasil é bem mais baixa, tá? Esse é outro fator de produtividade. Veja, o que está acontecendo com o trabalho na agricultura brasileira? A pesquisa da PNAD, do IBGE, a PNAD mostrou que nós temos, em 2013, nós tínhamos 14 milhões de pessoas na agricultura. Mas houve uma queda, quer dizer, 14 milhões ainda representa um percentual grande do pessoal ocupado total. Mas ele vem caindo, os dados que a gente tem, né, mostram que, através de índices, através dos números, mostra que o pessoal ocupado vem caindo, mas, evidentemente, se deslocando para outras áreas, para outros setores da agroindústria ou indústria, por exemplo. Rapidamente, antes da gente fechar esse bloco, eu queria que vocês me falassem se a diversificação na produção é um fator que colabora positivamente ou que interfere na produtividade. Acredito que positivo ele é, né? E em termos de produtividade, aí surge uma dificuldade para a gente fazer a mensuração, né? Porque é importante que, ao mesmo tempo em que a gente tenha uma expansão das áreas de cultivo que acabam sendo direcionadas para as exportações, né? A gente precisa também do abastecimento interno. Então, é importante que essa diversificação beneficie não só as nossas missões do lado externo, missões comerciais de exportar e importar o menos possível, como também de abastecer a nossa população de alimentos. Eu acho que a diversificação é positiva, né? E nessa questão, acho que até o Gaspis tem trabalhado mais intensamente nos dados, num nível mais fino de detalhamento do que esse que a gente abordou no capítulo de produtividade. Como você vê isso, Gaspis? Olha, quando a gente olha os dados do Censo 2006, nós concluímos com um trabalho que fizemos que a tendência da agricultura brasileira pelo Censo 2006 era uma tendência de diversificação, não especialização. O que significa diversificação? Significa que você tem um conjunto maior de produtos. Não só produtos agrícolas, mas produtos da pecuária também, né Rogério? Exatamente. Um plantel maior de suínos, de aves, o efetivo maior de bovinos, isso é diversificação. O que a gente tem verificado na agricultura é que a tecnologia tem permitido, a pesquisa tem permitido, que a terra seja usada praticamente durante todo o ano. Quer dizer, numa sucessão de culturas. Isso é um efeito direto, quer dizer, além do efeito que isso tem sobre a renda da agricultura, sobre o valor da produção, por exemplo, o efeito que isso tem sobre a produtividade também, porque a terra é usada, e os fatores de produção, as máquinas, por exemplo, são usadas praticamente durante quase todo o ano. Isso vem ocorrendo em várias áreas do Brasil, onde há a combinação de atividades de modo que você tenha um conjunto grande de culturas. Um exemplo nesse caso é o consórcio entre milho e soja, né? Isso, exatamente. Inclusive, é o crescimento da safra brasileira de milho, né? O pessoal chamava de safrinha, já não dá mais para chamar mais de safrinha, né? Inclusive, porque o milho acaba sendo parte da ração desses animais, né? Verdade. Suínos e bovinos, que também é parte do processo de diversificação. Veja agora alguns dados sobre a produtividade agrícola no Brasil em comparação com outros países. Dados entre 2001 e 2009 mostram que o Brasil teve um crescimento na taxa anual da produtividade total dos valores na agricultura de 4%. Legal, a gente viu esse dado aí rapidinho. Ali, inclusive, tinham dados de outros países, né? China, Estados Unidos. E, Rogério, um estudo realizado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos utilizando essa produtividade total dos valores aponta que o Brasil está no 12º lugar entre os 172 países estudados com uma taxa de crescimento da produtividade total dos fatores entre 2001 e 2010. Eu queria que você falasse aí quais foram os fatores que levaram nosso país a chegar nessa posição. Bom, acho que o primeiro ponto é a gente se restringir a esse período, né, 2001, 2010, né? Talvez se eles tivessem feito isso tudo pegando 70, 2010, a posição brasileira poderia ser até um pouquinho mais alta, né? Na verdade, o Brasil, para alcançar esse resultado, que é uma posição interessante, avalio como sendo uma posição interessante, especialmente porque eles pegaram só os dados nos últimos anos, o Brasil tem algumas coisas a seu favor, né? Primeiro, eu acho que conseguiu constituir um sistema nacional de pesquisa agropecuária, né, que é radicado na Embrapa, mas também utiliza o conhecimento dos institutos estaduais de pesquisa, das universidades, né, que formam quadros, que alimentam a geração de pesquisas, né, e a, digamos assim, o uso operacional desses novos conhecimentos de pesquisa nas unidades produtivas, né? Eu acho que isso foi um ponto positivo. Segundo aspecto, eu acho que o Brasil, o setor agrícola conseguiu passar e aprender muitas lições com as reformas que ocorreram na economia brasileira dos anos 90, estabilização, né, processo de privatizações, abertura econômica, né, e também globalização financeira. E um último aspecto é que, se você olhar a participação brasileira em artigos periódicos internacionais na área de ciências agrárias, né, a participação brasileira é muito maior do que a média das áreas de conhecimento, né, então, quer dizer, é um, assim, é um nicho em que o Brasil conseguiu formar quadros, né, e levar a formação desses quadros para conhecimento aplicado ao campo. Então, é, esse, essa posição identificada pelo trabalho do USTA é o resultado desse quadro, na minha modesta interpretação. Gaskis, agora a produtividade mundial, é, agrícola, tem apresentado aí uma forte redução nos últimos anos, né, o que que explica isso? Deixa eu só fazer um comentário sobre essa questão anterior. Foi colocado que o Brasil é o décimo segundo. Isso. Não, entre os grandes países, esse estudo do USTA, que o Departamento Negro do Estado nos fez, há um trabalho sobre o Brasil que nós fizemos, junto com alguns colegas, e o estudo mostra que, entre os grandes países, o Brasil e a China são os países que lideram. Eles falam, décimo segundo lugar, mas pegam vários pequenos países que não têm expressão, inclusive em agricultura. Mas se nós compararmos com os grandes países, como Estados Unidos, China, o estudo destaca a China e o Brasil como os países que tiveram o maior sucesso em ganhos de produtividade, porque foram os países que mais investiram em pesquisa, como o Rogério se referiu, quer dizer, uma pesquisa feita pelas instituições como a Embrapa, institutos de pesquisa, o setor privado também faz muita pesquisa, as universidades, e também políticas setoriais específicas, que os países Brasil e China adotaram, também foi importante para a produtividade, além de outros fatores. Agora, a produtividade mundial, a produtividade agrícola, tem decrescido. Se a gente pega os dados do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, numa série longa de 50 ou 60 anos, começando em 1960 e pouco, 65 aproximadamente, a gente vê que até 2015, até a safra 14-15, a gente tem uma taxa de crescimento da produtividade dos principais grãos. Mas, depois que nós comparamos essa taxa de crescimento por ano dos principais grãos, que são arroz, feijão, milho, soja, alho, desculpa, feijão não, arroz, milho, soja e trigo. A gente vê que nos últimos 10 anos a taxa caiu bastante. Então, os países estão crescendo, a produtividade mundial está crescendo menos para esses produtos. E isso é um problema sério. É um problema porque a demanda de alimentos é forte, a demanda de alimentos é crescente. Tende a crescer, né? Tende a crescer. O grande parte dos países, especialmente os países africanos, onde a produtividade é muito baixíssima. Esse trabalho que você se referiu, mostra que a produtividade é baixíssima nos países africanos. Esse país não consegue produzir alimentos. Problemas de organização interna. Exatamente. Então, esse é um problema que também o que está acontecendo é que os dados que eu vi da OCDE mostram que, no caso, pesa muito a China nesse comportamento da produtividade decrescente. Os dados da China, que eles estão com problemas sérios de uso da terra lá, salinização de terrenos, problemas de erosão. Então, a produtividade agrícola também tem caído lá. Então, existem outros fatores. Os países também têm investido menos em pesquisa, de modo geral, que é apontado em outros trabalhos. Então, isso faz com que as taxas sejam um pouco mais baixas. Eu queria saber, então, o que esses dois países fizeram, nós e a China, para atingir esse ponto. Sendo bem rápido, acho que o Brasil, na agricultura, com todas as limitações, continuidade e problemas, fez a lição de casa. No caso da China, até por uma imposição do tamanho da população, pensar que eles têm 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Se você tirar 1 bilhão de pessoas da população chinesa, ainda é maior que a nossa. Então, o administrador lá, ele tem essa preocupação de segurança alimentar. Então, é uma prioridade. Acredito que o fato de ser prioridade, leva, mesmo com todos esses problemas identificados pelo GASCAS, a colocar isso daí na lousa como prioridade 1, 2, no máximo 3, de quem está administrando lá. Tá certo. Vou ter que encerrar o programa. Nosso bate-papo chegou ao fim. Eu agradeço imensamente a participação sua, Rogério, do GASCAS também. Muito obrigada por terem participado. Obrigado. Eu agradeço, em especial, a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. O Panorama IPEA fica por aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Tchau, tchau.